Olá, viajante! Eu sou Juliane Lopes, da Optima Intercâmbio. Tudo bem com você? Hoje em dia, com o mundo cada vez mais globalizado, a língua inglesa é essencial em diversas áreas na nossa vida. Seja no mercado de trabalho, na vida pessoal, nos estudos ou simplesmente para lazer. O inglês está presente em todos os lugares e, por isso, é importante aprendê-lo. Para testar seus conhecimentos na língua, muitas vezes é exigido um exame de proficiência. Ele é um requisito básico se você quiser cursar uma universidade no exterior ou fazer algum curso de pós-graduação no Brasil. Em alguns casos, eles também podem ser exigidos pelo mercado de trabalho. Assim, um exame de proficiência em inglês é um grande diferencial para o seu currículo, já que muitos o enxergam como uma qualificação fundamental. Mas você sabia que existem vários tipos desses exames de proficiência? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre alguns dos mais comuns. No geral, as provas para obtenção de certificados de idioma avaliam as mesmas habilidades. Elas consumam ser divididas em quatro. O Reading, que vai avaliar sua capacidade de leitura. O Writing, que atesta sua redação na língua inglesa. O Speaking, que diz respeito à sua desvoltura para conversas em inglês. E, por fim, o Listening, que avalia sua capacidade de compreensão auditiva. O primeiro teste de proficiência que nós vamos falar é o IELTS, International English Language Test System. O teste IELTS é dividido em duas categorias, ou seja, em dois tipos de prova. O academic é voltado para quem quer testar sua proficiência para fins acadêmicos, como uma graduação no exterior. O General Training foca em quem precisa da língua inglesa para fins não acadêmicos, como trabalho ou imigração. A grande vantagem do IELTS é que ele pode ser refeito a qualquer momento em casos de reprovação, sem um período mínimo de espera. Também é bom pelo fato de não sobrecarregar os estudantes com muitas horas de provas, já que ele é dividido em dois dias. O TOEFL Test of English as a Foreign Language é amplamente exigido principalmente nas instituições de ensino nos Estados Unidos e Canadá. Esse teste possui várias modalidades específicas, como aquelas voltadas para o público infantil e outras voltadas para o público jovem e adulto. No entanto, as mais comuns são o ITP e o IBT. No TOEFL, o ITP, não é necessário comprovar as competências de Writing e Speaking. Normalmente, ele é usado para cursos de menor duração. No TOEFL, a IBT, todas as quatro competências são exigidas e é o mais importante nas admissões em universidades no exterior. Caso seja necessário, é possível repetir o teste quantas vezes for necessário, mas é preciso esperar um intervalo de 12 dias. O Cambridge é o exame controlado pela Universidade de Cambridge. Ele possui provas diferentes para cada nível pretendido pelo estudante. Dentre as mais procuradas são o FCI, First Certificate in English, ou CAE, Certificate of Advanced English e o CPI, Proficiency. Cada uma dessas provas tem suas próprias características, como tempo e formato de prova. Porém, todos eles têm uma prova oral em que o estudante precisa de uma entrevista com o examinador. Há alguns outros testes mais comuns por países. Por exemplo, na Irlanda, existe o TAI. Se você for fazer um intercâmbio de longa duração, o governo exige que você faça um exame de proficiência. Assim, muitos estudantes optam pelo TAI. Ele é um teste local e, por ser mais barato e mais simples do que os outros, que consistem em duas partes também. Um teste Speaking e um teste Writing. Esse é um teste específico da Irlanda e não costuma ser válido em outros países. Já outro exemplo é a Austrália, que ainda considera outros dois exames de proficiência. Entretanto, eles são mais para imigração. Então, se você tem a intenção de aplicar para alguns tipos específicos de vícios de estudante de trabalho, os chamados skills visa, e para alguns vícios de permanência no país, é necessário comprovar a proficiência em inglês como requisito do vício. Para isso, além dos exames já citados, o governo australiano aceita o PTI, acadêmico, que combina com o inglês acadêmico com os vários sotaques que o estudante poderá encontrar no dia a dia. Se você for da área de saúde e deseja trabalhar na Austrália, o OIT pode ser o exame proficiência ideal para você. Ele é voltado para profissionais de saúde e avalia a capacidade desse profissional se comunicar em ambientes médicos, escrever uma carta de encaminhamento de alta e conduzir uma consulta com o paciente. É válido lembrar que a maior parte dos exames de proficiência em inglês não usa os termos aprovado ou reprovado, justamente porque não é uma reprovação no teste em si. Ele utiliza os resultados como forma de classificar a sua habilidade no inglês. E aí, eles vão encaixá-la em um perfil, um nível, como básico, intermediário, avançado ou fluente. Cada teste com sua especificidade. Ah, claro, se você precisa testar a sua proficiência no inglês, a Optima Intercâmbio tem programas de estudo exclusivos para isso. Os cursos preparatórios para exames vão treinar você para essas provas e te deixar bem afiado para ter um desempenho incrível nos seus exames. As escolas de idiomas parceiras da Optima contam com professores de altíssimo nível e que dão uma atenção única para os alunos que estão prestes a fazer um exame de proficiência, garantindo assim um ensino de alta qualidade. Mas se sua intenção não é fazer um exame de proficiência de inglês, você pode muito bem fazer o intercâmbio. Aqui na Optima, a gente oferece outros programas, como estudos de idiomas, estudos de trabalho do exterior, cursos profissionalizantes de intercâmbio para jovens e muitos outros. Esses programas de estudo são uma ótima oportunidade para desenvolver e melhorar o seu inglês ou outro idioma. Então, seja para o intercâmbio preparatório para exames ou para aprender uma outra língua, entre já no nosso site www.optimaintercambio.com.br e peço para um dos nossos consultores especializados entrar em contato com você. Nós vamos te ajudar a preparar o melhor intercâmbio de acordo com o seu perfil. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. siga o nosso canal no YouTube e ative as notificações. Ah, claro, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Os links estão aqui embaixo também. Até o próximo vídeo. Bye!